Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe! A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Quando o DJ solta o beat, a bunda dela faz tum Tá no baile de favela, a bunda dela faz tum Na praia de fio dental, a bunda dela faz tum Na balada com as amigas, a bunda dela faz tum Quando o DJ solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum DJ Jum Jum, o rei das novinhas! Segura o bigode, que não é a minha máquina! Vai pensando que venta de fio que é tumada! Mais um A do papai! Quando o DJ solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Quando o DJ solta o beat, a bunda dela faz tum Tá no baile de favela, a bunda dela faz tum Na praia de fio dental, a bunda dela faz tum Na balada com as amigas, a bunda dela faz tum Quando o DJ solta o beat, a bunda dela faz tum A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Segura o bigode, que não é a minha máquina! Vai pensando que venta de fio que é tumada! Mais um A do papai! Oh, não!